Foi Guida Zéó que botou nela E aí DJ Guida Zéó, tá vagabundo mesmo hein cachorro E que hoje ela sentiu saudade Do Guida Zéó Lembrou das botade e dos tapão Quando foi lá pro tabuão Foi Guida Zéó que botou nela Só na tchaca dela No tabuão vem pra sentar Foi Guida Zéó que botou nela Só na tchaca dela No tabuão vem pra sentar O telefone tocou Hoje a Tiuca não tá só Vai levar a amiguinha Pra dar pro Guida Zéó Vai levar a amiguinha Pra dar pro Guida Zéó Vai levar a amiguinha Pra dar pro Guida Zéó Foi a sapinha que botou nela Só na tchaca dela 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 Eita, é o metralha dos baile Só mandelão Foi Guida Zéó que botou nela E aí, DJ Guida Zéó Tá vagabundo mesmo, hein cachorro Eu sei que hoje ela sentiu saudade Do Guida Zéó Lembrou das botade dos tapão Quando foi lá pro tabuão Foi Guida Zéó que botou nela Só na tchaca dela No tabuão vem pra sentar Foi Guida Zéó que botou nela Só na tchaca dela Só na tchaca dela Só na tchaca dela Que tabuão vem pra sentar O telefone tocou Hoje a tchaca não tá só Vai levar a amiguinha Pra dar pro Guida Zéó Vai levar a amiguinha Pra dar pro Guida Zéó Vai levar a amiguinha Pra dar pro Guida Zéó Foi a sapinha que botou nela Só na tchaca dela 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 Eita É o metralha dos baile Só mandelão VU 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 VU